Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Alta Elétrica Sertaneja, é Paraíba e Pernambuco, hein? Do Love Lingerie, Evolução Academia Anacina e Mamete, tamo junto, minha vó querida Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais eu vou provar do teu carinho Nunca mais eu vou poder te abraçar Ou será que eu vou viver melhor sozinho E se for mais fácil pra me perdoar O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente Que coração É o Tiago Mamede Abraço Abraço meu irmão Tamo junto Nunca mais eu vou provar do teu carinho Nunca mais eu vou poder te abraçar Nunca mais eu vou poder te abraçar Ou será que eu vou viver melhor sozinho E se for mais fácil pra me perdoar O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente Coraça Aqui é o Ronaldo Médio De Campina Grande para o mundo, hein? Chama na sanfona, vai! Gugu Lima, CD! Tamo junto, hein? Tchau!